Bem-vindo, Capricórnio! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 18 de agosto de 2024, em seu canal, Zodiac Attraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, Capricorniano, o universo está colocando você em um ponto crucial de transformação. Você está entrando em uma fase em que tudo ao seu redor parece estar assumindo uma nova cor, um novo significado. A energia da criatividade está fluindo intensamente através de você. E é o momento perfeito para você começar a criar a vida que sempre quis. Não se surpreenda a se sentir que algumas pessoas estão se afastando da sua vida. Isso faz parte de uma limpeza espiritual que permitirá que você se cerque daqueles que realmente vibram na mesma frequência que você. Você pode se pegar refletindo sobre relacionamentos passados e atuais, imaginando qual papel eles desempenham em sua vida no momento. Se alguém se distanciou ou se você teve que deixar alguém ir, não tome isso como uma perda, mas como uma oportunidade de seguir em frente e subir para um nível mais alto. A vida está levando você a novos patamares, e nem todo mundo deve acompanhá-lo nessa jornada. O número 49 ressoa poderosamente hoje. Coloque-o em seu coração e permita que ele o guie em suas decisões. Este número está ligado à ideia de que o que você está criando agora tem grande valor, e você deve ser cauteloso ao escolher quem você permite em sua vida. Se alguém do passado voltar com um pedido de desculpas, é crucial que você avalie se essa pessoa está realmente alinhada com sua nova vibração. No reino do amor, você provavelmente se sentirá mais reflexivo e analítico do que o normal. É um bom momento para pensar sobre o que você realmente quer de um relacionamento e como você pode avançar em direção a isso. Se você está em um relacionamento, você pode sentir a necessidade de discutir o futuro e ganhar clareza sobre o caminho que ambos desejam seguir. A energia é propícia para uma comunicação sincera e honesta que pode levar a um novo começo cheio de amor e compreensão mútua. Para os capricornianos solteiros, o destino tem uma reviravolta inesperada reservada para vocês. Uma figura do passado pode retornar, buscando uma segunda chance. Esta é alguém que refletiu e agora vê claramente o que perdeu. No entanto, uma nova pessoa também pode aparecer em sua vida, possivelmente um leonino, trazendo consigo uma energia vibrante e apaixonada. Este encontro pode demorar um pouco para se manifestar, mas quando acontecer, será significativo e transformador. Em relação às suas finanças e carreira, a jornada pode parecer desafiadora. É provável que você se sinta cansado ou sobrecarregado por obstáculos que parecem intransponíveis. No entanto, a carta temperança lembra que a solução está próxima. Uma ligação ou mensagem inesperada pode mudar as coisas a seu favor, trazendo o equilíbrio e a estabilidade de que você precisa. Este é um lembrete de que, embora a estrada tenha sido difícil, a recompensa ainda está por vir. Por fim, o oráculo aconselha você a deixar ir. Permita que o que não lhe serve mais vá embora e abra espaço para o novo que está por vir. Você está entrando em um estágio mais alto da sua vida, um em que você poderá manifestar seus desejos mais profundos. Mantenha a fé, Capricórnio, porque você está prestes a experimentar um dos melhores estágios da sua vida. Confie no processo e siga em frente com coragem e determinação. Leitura de tarô de hoje para seu signo. One. A carruagem. Hoje, Capricórnio, você está em um momento de grande movimento e progresso. O carro o convida a olhar para frente sem hesitação. Este arcano maior simboliza triunfo, viagem e ação decisiva. Você está em um período em que deve aproveitar cada oportunidade que se apresenta a você. Não se detenha no passado. O sucesso o aguarda do outro lado do horizonte. As energias estão a seu favor para que você possa seguir em frente com determinação em seus projetos e sonhos. Os próximos dias serão dinâmicos e cheios de novas possibilidades, tanto pessoais quanto profissionais. Two. Justiça. A justiça aparece na sua leitura como um lembrete de que tudo pelo que você trabalhou e mereceu eventualmente chegará até você. Esta carta simboliza o equilíbrio e a correção de situações passadas. O que é justo para você, o que lhe pertence por direito, está a caminho. Você não precisa procurar por nada. Simplesmente esteja preparado para recebê-lo. Esta carta também indica que o que chega até você é por justiça divina, um resultado de suas ações passadas e sua perseverança. Situações que não estavam se movendo antes agora se moverão com facilidade. Three. O mágico. O mágico destaca seu poder de manifestação e criatividade. Você está atraindo o que quer para sua vida, mas é crucial que você domine seus medos internos. Esta carta lembra que você tem a habilidade de transformar seus sonhos em realidade. Tudo o que você visualiza com intenção e foco pode se tornar sua verdade. Embora você possa estar enfrentando confusão ou crises existenciais, o mágico o encoraja a confiar em sua habilidade de criar a vida que você deseja. O poder está em suas mãos, Capricórnio, e é hora de usá-lo ao máximo. Four. O Sete de Copas. O Sete de Copas avisa sobre ilusões e fantasias que podem estar obscurecendo seu julgamento. É possível que alguém esteja idealizando uma situação com você, ou que você mesmo esteja vendo as coisas de uma forma excessivamente fantasiosa. Este é um dia para manter os pés no chão e discernir entre o que é real e o que é apenas uma ilusão. No entanto, esta carta também sugere que, embora as ilusões possam parecer tentadoras, você deve estar ciente da realidade e agir com sabedoria. As coisas podem levar tempo, mas o que realmente vale a pena virá. Five. A Estrela. Finalmente, a Estrela brilha sobre você, guiando-o em direção à esperança e à renovação. Esta carta indica que você está sendo guiado por uma energia superior que o protege e o leva a um futuro brilhante. Os sinais estarão ao seu redor, e é importante que você preste atenção a OS seus sonhos e as intuições que surgirem nos próximos dias. A Estrela também o encoraja a manter a fé de que tudo o que você está vivenciando está levando você a um bem maior. Mesmo em meio a OS desafios, a luz da esperança nunca se apagará. Capricórnio. Hoje é um dia para seguir em frente com confiança e clareza. O universo está trabalhando a seu favor, ajustando as coisas para que tudo o que você merece chegue até você na hora certa. Conforme você avança, lembre-se de que você tem o poder de manifestar seus desejos e que a justiça divina está ao seu lado. Mantenha os pés no chão, seja realista e continue confiando no caminho que você escolher. Os sinais estão ao seu redor. Seja guiado por eles e permita que a esperança ilumine seu caminho. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte. Mas antes lembre-se de nos dar um like. Se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito. E assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Hoje, Capricórnio, finanças e sorte se entrelaçam de maneiras inesperadas. Embora você possa sentir que certos obstáculos financeiros parecem insolúveis, a energia cósmica está trabalhando a seu favor. A carta temperança sugere que uma reviravolta inesperada, como uma ligação ou uma mensagem, trará a estabilidade que você estava procurando. É importante manter a calma e não ceder ao desespero. O universo tem uma surpresa reservada para você. Este é um dia para refletir sobre suas decisões financeiras passadas e como elas afetaram sua situação atual. Se você tem lidado com dificuldades financeiras, pode receber alívio hoje, seja na forma de uma nova oportunidade de renda ou uma solução para um problema que tem te sobrecarregado. Mantenha os olhos abertos e não deixe as oportunidades passarem. Sua paciência e perseverança serão recompensadas. Embora tudo pareça estar se movendo lentamente, lembre-se de que cada pequeno passo o aproxima da estabilidade financeira que você almeja. Este é um momento para planejar o longo prazo e considerar novas maneiras de investir ou economizar. Não se apresse em tomar decisões impulsivas. Em vez disso, confie que as coisas se desenrolarão no devido tempo. A sorte está do seu lado, mas não fique complacente. É um bom dia para arriscar em algo novo, mas faça isso com moderação. Pequenas vitórias ou gestos de generosidade podem trazer grandes recompensas mais tarde. Mantenha uma atitude positiva e confie que o universo está guiando você em direção a uma melhor situação financeira. O tarô lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 18 de agosto são 12, 45, 28, 17, 46, 39. Amor diário. No amor capricórnio. Este é um dia de profunda reflexão e clareza. Se você está em um relacionamento, provavelmente sentirá a necessidade de analisar e reavaliar o relacionamento. Hoje você está em um estado mais analítico do que o normal, pensando sobre o futuro e o que realmente quer do seu relacionamento. Este é o momento perfeito para ter conversas honestas com seu parceiro sobre o caminho que vocês querem seguir juntos. A energia de hoje sugere que qualquer incerteza que você teve em relação ao seu relacionamento começará a se dissipar. Se você sentiu que seu parceiro estava distante ou evasivo, hoje você pode receber as respostas que estava procurando. O amor está no ar e uma nova fase cheia de compreensão e conexão emocional está chegando. Aproveite esse momento para fortalecer os laços com seu ente querido e construir uma base sólida para o futuro. Para os capricornianos solteiros, o destino tem algo especial reservado. Uma figura do passado pode retornar, buscando uma segunda chance. Essa pessoa teve tempo para refletir e agora vê claramente o que perdeu. No entanto, você também pode conhecer alguém novo que trará uma nova centelha para sua vida. Esse encontro inesperado pode ser com um leonino. Alguém que chegará com uma energia vibrante e apaixonada. Prepare-se, porque esse encontro pode ser o começo de algo muito significativo. Lembre-se de que o amor nem sempre vem da forma que esperamos. Mantenha seu coração aberto e disposto a receber, mas também seja cauteloso e não tenha pressa em tomar decisões. Paciência e reflexão serão seus melhores aliados nesse processo de descoberta e crescimento emocional. No trabalho Na frente de trabalho, capricórnio, você pode estar se sentindo especialmente esgotado hoje. A carta 8 de pausa invertida indica que você tem lidado com obstáculos em sua carreira que parecem intransponíveis. Você pode sentir que seus esforços não estão dando os frutos que esperava, o que pode levá-lo a considerar desistir. No entanto, a carta temperança lembra que a paciência é a chave e as soluções estão logo ali na esquina. Hoje é um bom dia para parar e avaliar sua situação de trabalho de uma nova perspectiva. Reflita sobre os projetos em que você tem trabalhado e considere se há uma maneira diferente de abordá-los. Às vezes, uma mudança de abordagem ou uma nova estratégia pode fazer maravilhas para superar desafios. Não hesite em buscar conselhos ou apoio se precisar. Às vezes, uma nova perspectiva pode ser tudo o que você precisa para seguir em frente. Fique atento. Há os sinais que o universo está lhe enviando hoje. É provável que você receba uma ligação ou mensagem que mudará as coisas em seu ambiente de trabalho. Esta notícia pode ser a chave para desbloquear um problema que está lhe incomodando. Aproveite esta oportunidade para recalibrar seus esforços e seguir em frente com determinação renovada. Este é um dia para lembrar que o sucesso nem sempre vem imediatamente. Às vezes, os obstáculos são simplesmente um teste de sua resiliência e determinação. Mantenha a fé em si mesmo e em suas habilidades. E confie que o trabalho duro que você tem feito eventualmente valerá a pena. Saúde Em termos de saúde, Capricórnio, hoje é um dia para prestar atenção ao seu bem-estar físico e emocional. A exaustão que você tem sentido na sua vida profissional pode estar afetando sua saúde geral. É essencial que você tire um tempo para descansar e recarregar as energias. Ouça seu corpo e não se esforce mais do que pode suportar. O autocuidado é essencial agora. O estresse acumulado pode estar se manifestando na forma de tensão muscular ou dores de cabeça. Considere incorporar práticas de relaxamento em sua rotina diária, como meditação, yoga, ou simplesmente tirar alguns minutos para respirar profundamente e se desconectar da correria diária. Essas pequenas ações podem ter um grande impacto em seu bem-estar geral. Além disso, é um bom momento para avaliar seus hábitos alimentares e certificar-se de que você está nutrindo seu corpo adequadamente. Uma dieta equilibrada e rica em nutrientes ajudará você a manter sua energia e combater a fadiga. Não negligencie sua saúde por estar muito focado em outros aspectos de sua vida. Lembre-se de que seu bem-estar é a base para ser capaz de enfrentar qualquer desafio. Por fim, preste atenção à sua saúde emocional. Situações difíceis podem levar a sentimentos de sobrecarga ou ansiedade. Converse com alguém de confiança se precisar desabafar e não hesite em procurar ajuda profissional se sentir que precisa. Hoje é um dia para lembrar que cuidar da sua mente é tão importante quanto cuidar do seu corpo. Família e amigos Na frente familiar, Capricórnio, hoje você pode sentir a necessidade de reavaliar alguns relacionamentos. A energia de criatividade e elevação espiritual que você está vivenciando também se estende a AOS seus laços familiares. Este é um bom momento para refletir sobre quais pessoas estão alinhadas com seu novo caminho e quais podem estar impedindo seu crescimento. Algumas tensões familiares podem vir à tona hoje, especialmente com aqueles que não entendem sua evolução pessoal. Se você estiver enfrentando conflitos, lembre-se de que nem todas as pessoas devem segui-lo em sua jornada de crescimento. Mantenha a calma e tente ver as coisas de uma perspectiva mais elevada. Às vezes, o distanciamento temporário é necessário para que ambas as partes possam evoluir separadamente. Por outro lado, você também pode descobrir que certos membros da família estão mais em sintonia com você do que você pensava. Este é um bom dia para fortalecer esses laços e trabalhar juntos em projetos ou objetivos comuns. A comunicação sincera e aberta será a chave para melhorar os relacionamentos e construir um ambiente familiar mais harmonioso. Se você sentir a necessidade de se afastar de certos membros da família por um tempo, não tome isso como uma derrota, mas sim como uma oportunidade de se concentrar em si mesmo e em suas próprias necessidades. O distanciamento pode ser temporário e, eventualmente, os laços familiares podem se fortalecer à medida que ambos crescem em seus respectivos caminhos. Confie que o tempo e o espaço necessários trarão maior compreensão e conexão. Compatibilidade Hoje, Capricórnio, você pode encontrar compatibilidade especial com os signos de leão e peixes. Leão, com sua energia vibrante e paixão, pode ser um aliado poderoso em sua jornada de crescimento. Sua natureza entusiasmada complementa sua abordagem mais ponderada e, juntos, vocês podem realizar grandes coisas. Se você tem um leão em sua vida, seja em um nível pessoal ou profissional, aproveite essa energia para trabalhar em equipe e atingir objetivos comuns. Peixes, por outro lado, oferecerá a você uma conexão emocional profunda. Este signo de água pode ajudá-lo a explorar seus sentimentos mais profundos e encontrar um equilíbrio entre lógica e emoção. A empatia e a intuição de peixes ajudarão você a ver as coisas de uma perspectiva diferente. O que pode ser especialmente útil se você se encontrar no meio de decisões importantes. Um relacionamento com um pisciano hoje pode ser uma fonte de inspiração e apoio emocional. No reino das amizades, Ares também pode ser um bom parceiro. Sua energia dinâmica e abordagem direta ajudarão você a se manter motivado e a tomar decisões rápidas. Ares lembrará você da importância de agir com coragem e determinação. O que será essencial em um dia cheio de possíveis surpresas e mudanças rápidas. No entanto, tenha cuidado com os signos de câncer e Libra hoje. A energia emocional de câncer pode entrar em choque com sua necessidade de clareza e estrutura, o que pode levar a tensões. Com Libra, você pode achar difícil se comunicar, pois seus desejos de manter a paz podem entrar em conflito com sua necessidade de respostas diretas e honestas. Mantenha a calma e tente encontrar um equilíbrio nessas interações. Sua cor dá sorte hoje. A cor que lhe trará equilíbrio e clareza hoje é o verde esmeralda. Esta cor está associada à cura, renovação e crescimento, e o ajudará a permanecer centrado em meio a qualquer turbulência emocional ou mental que você possa experimentar. Usar ou se cercar desta cor o conectará à energia da natureza e o lembrará da importância de manter um coração aberto e em paz. A frase do dia Deixe ir o que não lhe serve mais, para abrir espaço para o que você realmente precisa. Esta frase irá acompanhá-lo hoje como um lembrete de que o processo de deixar EA não é uma perda, mas uma libertação que permite que novas e melhores oportunidades entrem em sua vida. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction, nós sempre lemos. E até amanhã, tenham um bom dia!